Tem ninguém pra cancar, cara. E o boeiro tem que retribuir, o boeiro já me deu muita ajuda aí, desde que eu comecei a streamar. Então agora é a minha vez de retribuir o favor dele. Mais um não. O último era mais um. O último era mais um. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O último foi mais um, rapaziada. Doze horas de stream, que que é isso, que que é isso? Sou mutante não, sou um monstro não. Tá bom, vamos só mais umzinho. Só mais umzinho. Último. Pra finalizar, pra fechar.